Olá, tudo bem? Tudo bom? Como vocês são? Uuuh, tutututu, como vocês são? Tô difícil aqui, viu? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom? Como vocês estão? Não vai sair, esquece, esquece. Gente, o vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês a minha maquiagem do dia a dia. A minha maquiagem do dia a dia, geralmente eu utilizo muito nos stories lá no Instagram. Quando eu, tipo, vou mais ficar nos stories, eu faço uma maquiagem mais levinha só pra gravar stories e tal. Ou pra ir, sei lá, na padaria, em algum lugar, entendeu? É isso, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, não esquece, isso é mega importante. E se inscreve no canal também. E bora pra esse vídeo, porque, ó, tô aqui de cara limpa pra vocês. Olha isso, olha isso. Só aparece assim lá no Instagram, hein? Inclusive, se vocês não me seguem no Instagram, bora lá me seguir. Bom, já estou aqui em outro cenário pra vocês. Aqui é onde eu me arrumo, né? Como vocês sabem, aqui é o meu cantinho. Tem aqui minha penteadeira tudo organizadinha, as maquiagens. Então é aqui que eu vou fazer a maquiagem com vocês, tá? Inclusive, já bebeu sua água hoje, moça? Então... Fausto pra vocês beberem água, tá? Hidratem-se. Indratem-se. É muito bom. Indratem-se é muito bom. Hidrata-se. Hidrata-se. Hidratem-se. É isso aí, bebam água, tá? Coloquei aqui minha tiarinha da Make, né? Porque quando eu coloco essa tiarinha, minha filha, é maquiagem, tá? A minha pele já está preparada pra receber o produto. Já preparei ela aqui, passei o primer, tudo certinho, hidratante. Agora a gente vai começar a Make, tá? A base que eu vou utilizar é da Jasmine e da Vivay. Eu faço a misturinha das duas. Porque essa da Vivay, ela não é tão potente. Eu não sinto que ela cobre muito as minhas manchinhas, tudo. Então eu prefiro misturar com outra base pra ficar um pouco mais potente. Bom, passei aqui a base. Agora eu vou vim com o corretivo. O corretivo que eu utilizo é esse daqui também, da Vivay. Ele tem essa ponteirinha, então é fácil de aplicar no rosto. Você aperta, ele já sai o produto aqui em cima. Eu aplico bem pouquinho, tá? Antes eu passava bastante corretivo. Ultimamente eu tô aplicando bem pouco. Aí eu venho e aplico aqui também, ó. Nesse sentido pra cima. Que eu sinto que ele dá uma levantada no olhar. Dica das gringas, tá, meu povo? Espalhei o corretivo aqui. Agora eu vou vim com o pó banana, tá? O pó banana que eu utilizo é esse da Jasmine. Eu gosto bastante dele, eu acho ele bem soltinho. Aí eu venho com uma esponjinha, assim, triangular. Que eu acho prático de aplicar. Apliquei o pó aqui no rosto. Eu gosto de aplicar bastante pó, porque a minha pele, ela é mista. Então se eu não selo muito bem a minha pele, ao longo do dia ela vai criando aquela oleosidade. Então eu gosto de selar bastante. Então a minha pele, geralmente eu passo bastante pó banana, porque aí ela sela muito bem. Fiz a sobrancelha enquanto o pó tava aqui, né, dando aquela cozinhada na pele. Fiz a sobrancelha. Utilizei a paleta da Belly Angel. Ela tem esse marronzinho aqui mais escuro. Eu gosto bastante dele. Então eu utilizei ela pra fazer a sobrancelha. Agora eu vou vir com o pó, pra poder tirar esse pó banana aqui do rosto, né. Pra poder tirar e selar o restante do rosto. Eu vou vir com esse pó da Ruby Rose. Eu gosto muito desse pó da Ruby Rose. Muito. Eu adoro os pós da Ruby Rose, sério. Aí eu vou vir com esse. A minha cor é o PC02. Essa é a minha cor. E aí eu vou vir tirando esse pó e selando toda a minha pele. Antes de fazer o contorno do rosto, eu vou fazer agora o olho, tá. O olho vai ser bem básico, porque como eu disse, é uma maquiagem no dia a dia. O que eu utilizo no dia a dia. Eu utilizo essa paleta da Ruby Rose. E eu utilizo esse iluminador que ela tem aqui no final. Tá vendo? Ele é um iluminador, mas eu utilizo ele no olho e fica super lindo. Bom, já dei uma corzinha no olho. Agora eu vou vir com o contorno do rosto. Pro contorno do rosto, eu vou utilizar essa paleta da Belly Angel. Que é a paleta blush. Ela tem blush e tem contorno. Eu vou utilizar esse contorno aqui, que ele é um contorno mais clarinho, tá. Primeiro eu aplico. Coloco o produto no rosto. Eu sinto que pigmenta mais, tá. Por isso que eu faço assim. E aí depois eu venho esfumando o contorno. Fiz o contorno do rosto. E pra fazer o blush vai ser a mesma paleta. Porém, essa corzinha aqui de cima, tá. Vou vir com o Curvex. Pra mim curvar os meus cílios pra cima. E pro rímel ele dar mais volume. Bom, agora eu vou vir com o rímel. O rímel que eu utilizo é da Ruby Rose. Eu gosto bastante do rímel da Ruby Rose. Eu gosto também daquele trópico. Porém, da última vez que eu fui comprar, não tinha. Eu comprei esse aqui também, que é muito, muito bom. Bom, agora eu vou passar o iluminador. A paleta de iluminador que eu uso é essa Freedom Bronzer da Ruby Rose também. Eu gosto bastante dela. Esse iluminador da Ruby Rose é muito pigmentado. E aí eu faço aquele esqueminha, né, gente. Porém, naquele iluminador você usa tudo. Sai catando tudo aqui. Passa o dedo em tudo e passa na cara. Bom, o próximo passo é o batom. Não vou passar um batom forte. Porque, né, eu vou ficar dentro de casa. Então, não tem porquê. Depende. Tem dia que com essa maquiagem eu gosto de passar um batom vermelho. Um vermelho aqui... Tudo real. Eu amo passar vermelho. Mas, quando é pra mim gravar algo assim, né, produtivo e tal. Preciso gravar um stories bem bonitona. Aí eu passo um batom vermelho pra fazer um pá, entendeu? Quando é só pra ficar dentro de casa, eu passo um batomzinho nude. Ele é da marca Vivay. E ele é a cor 09. E aí, em seguida, eu venho com um gloss. Esse gloss é da marca da Jasmine. Lux. Lux. E aí eu venho passando o gloss. Aí a maquiagem fica assim. Gente, fica muito linda. Eu gosto bastante dessa maquiagem. É uma maquiagem simples. Porém, dá toda uma diferença. E uma maquiagem leve ao mesmo tempo, sabe? Tipo assim, não tô sem nada. Mas também não tô com muita coisa. Eu amo esse tipo de maquiagem. Amo, amo. É a minha maquiagem preferida, gente. Pro dia a dia, assim, é o que eu mais uso. Se vocês forem nos meus stories, me acompanha lá nos stories no Instagram. Se vocês forem lá, vocês vão ver. Que a maioria da minha maquiagem... A maioria dos dias, na verdade, eu tô sem maquiagem, né? Porque eu gosto de aparecer sem maquiagem também nos stories. Mas quando eu estou de maquiagem, eu estou assim. Então, essa é a maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem básica. Mas ao mesmo tempo, né? Não tão básica. Porque o iluminador é o que mais chama atenção aqui, né? Minha filha. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. E é nóis. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho